Boas palavras para um bom dia. Continuando hoje o nosso roteiro de falar sobre a questão do feminino nas religiões, eu vou voltar a Maria, mas de uma outra perspectiva, da perspectiva do protestantismo, de Lutero especificamente. Por quê? Porque existe uma grande polêmica, uma grande dissensão, inclusive com radicalismos extremos da parte de alguns evangélicos, de até chutarem a santa, no sentido de demolir as imagens de Maria, dos católicos, considerando isso idolatria. E o que acontece, o que houve, na verdade, com Lutero, que foi um dos fundadores, iniciadores da reforma protestante, e como que ele via Maria? É interessante nós comentarmos sobre isso. Porque a crítica de Lutero, de início, foi a seguinte, eu acho interessante isso, que ele não admitia Maria como intercessora, aliás, também não só Maria como nenhum santo, porque na igreja católica, o catolicismo entende que Maria intercede a Deus, intercede junto a Jesus pela humanidade. Então, dirigimos-nos a Maria para que ela interceda. Então, ele fala o seguinte, por que que precisa Maria interceder? Quer dizer, nós não podemos nos comunicar diretamente com Jesus, não podemos falar diretamente com Deus, e será Jesus uma pessoa tão sem misericórdia, que precisa da misericórdia de Maria para interceder? Essa situação fica muito clara, numa cena muito famosa, aliás, interessantíssima, lindíssima, do Alto da Compadecida, do Areno Suassuna, com a Fernanda Montenegro fazendo o papel de Maria. Então, está lá o julgamento depois da morte, e Jesus está na posição de juiz. E Maria vai intercedendo, fala, não, meu filho, não é assim, etc. Como uma mãe faz, né, diante do pai. Então, de certa maneira, no catolicismo, parece que Deus representa, e que para os católicos Jesus é uma das pessoas da trindade, representa a justiça, né, embora, claro, também é amor, mas aquele amor mais materno, mais complacente seria de Maria. Então, isso Lutero criticava, porque achava que Jesus é misericórdia plena, é amor pleno, e nós podemos nos dirigir diretamente a ele, né. Mas, isso não significa que Lutero não aceitava, por exemplo, chorar para Maria, né. Então, há um texto muito famoso dele, que é o Magnificat, que é justamente aquela primeira oração que eu li no primeiro dia, que está no Evangelho de Lucas, quando Maria ora, né, diante da anunciação, do nascimento de Jesus, e tem um livro de Lutero que ele faz um comentário sobre esse Magnificat. Então, existem inúmeros artigos, inúmeros estudos, livros, discussões, debates, sobre a posição de Lutero diante de Maria, exatamente por conta dessa briga, né, que existe entre católicos e protestantes, de, os protestantes atuais não oram para Maria de jeito nenhum, né, inclusive, às vezes, são até radicais em criticar esse tipo de oração. E o Lutero tinha essa crítica em relação à questão da intercessão, né, porém, ele preservou a ideia de venerar Maria, de honrar Maria, de meditar sobre Maria, inclusive dentro do papel que ela representou no Evangelho, junto a Jesus. E eu queria ler para vocês uma coisa interessante aqui, um trecho, dois trechos, desse texto dele, que é sobre o Magnificat, né. Então, vejam só o que ele diz. E vocês vão ver, né, que se parece um pouco com aquilo que a teologia da libertação hoje, como eu já falei aqui, por exemplo, Dom Helder Câmara e outros, consideram, né, dando ênfase no Magnificat, a questão de Maria estar junto aos oprimidos, né. E ele fala o seguinte, as filhas dos sumos sacerdotes e conselheiros de Jerusalém eram mais ricas, belas, jovens e cultas. Tinha uma boa reputação em todo o país, assim como as filhas dos reis, príncipes e ricos de hoje. Maria não era filha de gente importante em Nazaré, sua cidade natal, mas de um cidadão simples e pobre. Não tinha nenhuma importância nem estima especial. Foi uma moça comum, no meio dos vizinhos e suas filhas, que cuidava dos animais e dos trabalhos domésticos. Não era nada diferente de uma pobre doméstica de hoje, que faz o que é mandada. Então, vejam, ele começa a analisar a situação social de Maria, que depois também será de Jesus, filho de Maria, filho de um capiteiro, para analisar que a graça divina se manifesta aí junto aos mais pobres, aos mais carentes, que é justamente um discurso que hoje os cristãos, sejam evangélicos, católicos, espíritas, consideram do cristianismo como algo que está ao lado dos mais pobres e dos oprimidos. E ele continua assim, Maria, com todo o seu ser, engrandeceu a Deus, porque ele lhe fez coisas boas. Ela não engrandeceu a si mesma, nem buscou sua própria honra pelo fato de Deus ter feito grandes coisas para ela. A partir desse detalhe, esse que eu estava falando é um comentário aqui do articulista, que eu já digo a fonte, diz o seguinte, Lutero fala, denuncia a soberba dos ricos e poderosos, querem ser honrados e admirados, olha o Lutero falando, apreciam seus grandes bens que são obra de Deus neles, agarram-se a eles e os consideram como sua propriedade, julgam-se especiais e são orgulhosos e complacentes consigo mesmos. Olha aí, Lutero fazendo uma grande crítica aos ricos, aos poderosos. Ao contrário deles, Maria não reteve para si as grandes coisas que Deus lhe fez, mas devolveu tudo a Deus para sua honra e glória e não desprezou ninguém por causa de ter sido a escolhida. Diferente dos ricos e poderosos, das hierarquias eclesiásticas e dos sultuosos shows litúrgicos, ela engrandece e louva a Deus, dispondo-se a ser um alegre albergue e uma serviçal anfitriã desse hóspede. Assim, tomar Deus, louvado por Maria como referencial para a vida, é aprender a olhar para baixo e buscar reverter situações de desigualdade. Esses comentários, junto com a citação de Lutero, fazem parte de um artigo, o Magnificat de Maria no Magnificat de Lutero, de Yvonne Richter Reimer, um artigo que está aí na internet disponível e que há muitos estudos a respeito. Então, vocês veem que também Lutero, quase 500 anos atrás, quase 500 anos atrás, também considerava que Maria era um modelo de alguém que estava ao lado dos oprimidos e que estava exercendo uma espiritualidade a favor da igualdade entre todos, a favor dos mais pobres, a favor dos mais necessitados. Então, e ele considerava, sim, que poderíamos orar a Maria, entrar em contato com a Maria, desde quando entendêssemos que fosse um empecilho ou uma escada para chegar a Jesus, porque ele achava que nós todos podemos nos comunicar diretamente com Jesus, entendendo-se e dentro da teoria protestante, assim como da católica, Jesus é uma das pessoas de Deus. Então, essa é a posição de Lutero e eu acho interessante a gente pontuar isso, porque às vezes existem brigas entre as religiões, entre as diversas posições e quando as coisas têm mais nuances do que parecem, não é assim só preto e branco, só um extremo e outro a nuances e Lutero teve essas nuances em relação a Maria. Essas foram as nossas boas palavras para um bom dia. e aí e aí e aí Obrigado.